Música Valei o meu, para o seu fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Todo mundo a arte fez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lins Poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Amém, meu Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Todo mundo dá de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lins E foi assim que eu vi nosso amor A poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Eu estou livre